Alô, alô, voltamos para falar de outro assunto que me perturba muito. Essa questão de vocês ficarem chamando acordes, cifras de notas, isso é impossível. Você tem que determinar o que é um acorde na sua cabeça, o que é uma nota. Uma nota é uma nota isolada, uma nota dó bem, uma nota ré bem, e por aí vai. Um acorde é um conjunto de notas, se chama harmonia. E, na verdade, na música, essas harmonias se repetem. A formação básica delas se repete. Por quê? Porque, inclusive, se perguntamos, olha, como será possível aprender a formação de todos os acordes? Pois eu digo a vocês que é completamente possível e fácil. Que nós só temos sete notas nominais. Nós só vamos ter sete formações. Então, a partir do dó, mi, sol, a partir do ré, ré, fá, lá, a partir do mi, sol, si, fá, lá, dó, sol, si, ré, lá, dó, mi, si, ré, fá. O resto é variação disso. Então, se você sintetizar isso, você começa a compor os acordes na sua cabeça. Acorde de três notas são chamadas de tríades, acorde de quatro notas de tétrades. E podemos ainda colorir isso com nonas, formando pêntades, enfim, podemos engordar um pouco esse acorde. Mas uma coisa que se diferencia também é o número de notas que formam o acorde e o número de vozes que eu posso ter para expressá-lo. Como exemplo, eu pego uma tríade de dó maior. Ela é formada pelas notas dó, mi, sol. Então, se eu puser essas três notas no piano, eu já posso colocar em várias condições diferentes. Eu posso botar o dó, mi, sol, posso botar o dó, sol, mi, como se eu tivesse do grave para o agudo. Posso botar em diversas condições. Se eu for para um violão, o violão tem seis cordas. Ora, eu quero fazer nessas seis cordas, que a gente chamaria de seis vozes, uma tríade de dó, que é só feito por três notas. Então, eu vou ter que ter dobramentos, como a gente chama, dobrar algumas dessas notas. Então, possivelmente, eu vou ter um dó, mi, sol, outro dó, outro sol, para formar esse som de dó maior a cinco, seis vozes no violão. Se eu estiver em uma orquestra, eu tenho 20 músicos em uma pequena orquestra comigo. Eu quero ouvir um grande acorde de dó maior, um grande acorde de dó maior. O que vai acontecer? Esses músicos, essas 20 vozes, cada um emitindo uma nota, todos eles vão ou estar emitindo o dó, ou o sol, ou o mi. A ordem que eles virão vai depender do arranjador, do orquestrador. Se ele do grave para o agudo, vai botar dó, dó, sol, dó, mi, sol, dó. E fizer, ele vai poder fazer a arquitetura que ele quiser. Essa arquitetura intervalar, na disposição das notas do acorde, é que nós chamamos hoje de voe e sim. É que no arranjo, é ela que vai determinar a coloração harmônica que você está querendo dar para ali. Quantas notas eu tenho dobradas, quantas não. A ordem das notas, os intervalos que elas provocam, cada uma vai me dar uma leitura harmônica diferenciada, que acaba vestindo a música. Então, clareando. Nota, não é acorde. Acorde é igual cifra. Cifra é só um, está te dizendo simplesmente um número de notas que compõem aquele acorde. E aí, da cifra, eu vou partir para o voicing. Para como eu vou expor isso na música, como eu vou vestir minha canção de maneira que eu acho mais adequada. Nota é nota, acorde é acorde e voicing é voicing. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho